Primeiro é o planejamento. Tirem o Rachovski de Boligro... Ah, temos de tirar o gajo lá de dentro, Zé. A equipe terrestre assume o ânimos de transporte, pousa de guarda de prisioneiros e entra na prisão para tirá-lo de lá. Police. Ui, ui, quem é que anda aí? Olha, 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 olha. Quem é que está aí, Zé? É o coxo. Olha, 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 quem é o coxo? O que é que se passa? Mas estivés a filmar alguma cena, os olhos estão um bocado hormelhados. Ah, vai, este gajo não foi o que te roubou o carro há bocado? Ah, mano. Cabrão. Vai ser encabado por quatro aqui atrás. Olha, 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 mais. Marcaste alguma festa em casa, Zé? Olha, olha, o que é que se passa aí? Olha, olha, já está. Ai, os outros, os olhos de bigodes e o caralho. Ah, somos nós. Faltávamos nós. Era um estupido. Ah, não está desenvolvido. Veste aqui só dizer então. Sim, sim. Então, e porquê que nós não estamos sentados? Pois. É, 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 é. É o SEAL, se quer onde cumpra-casas sem cadeiras, mano. É, 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 é. Professor Maxim Raschkoski. Kurt. A quem é que o gajo foi dar o plano, a cena, foi dar ao Crazy. Foi dar a fotografia ao Crazy. O Crazy já está a ir namorar com o gajo, velho. Está bom. Está a virar. Espera aí. É, eu estou a vomitar em cima de ti, não tarda muito no despacho. Isto é tudo muito bonito, mas quanto é que pagas, mano? Ai, a fuga da prisão é a última cena. É, é, é que aconteceram, mas o Crazy tem que comprar a casa linda hoje. É, isto é importante. Se não, não há mais nada. Precisamos de um avião e depois de um bus. Ai, meu Deus. E como é que vamos dividir isto em equipa, Silvio? Não, não, isto não era a missão que eu estava a te dizer, esquece. Não, mas isto também é dividido, fica tu com o Crazy. Eu não vou, eu não vou, eu não estava voando. E o que é que disseram? Aceste, agora aguento. Quem é essa cara de voo, Crazy? Veia, está tudo aprecanhado, leva um amalho a todos os dias e filha da puta. Não viste a cara toda a favor. O Crazy está tudo bem da atenta ao gol, velho, curto. O meu, está para a ação, é isso? É um fato, mas é complicado para o Pixies no ecrano, é amarelo. Já viste o que é que eu vou nos debater com o Pixies? Eles disseram que era uma festa com brasileiros e eu trouxe isto de fato. Olha, olha, olha. Não, olha, olha. Não é papel. Ah, podemos escolher. Temos a fuga da prisão. Ah, ok. Fuga da prisão é as três. Temos o avião para roubar, o ônibus para roubar. Qual é? Deixa eu ler. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Avião. Roubem uma aeronave dos vagos contrabandistas na pista de Poucos Mach-Z. É para tirar o Rostowski do país depois da fuga da prisão. Ah, o avião vai servir para tirar o Rostowski do país. O ônibus que é o autocarro é roubem um ônibus penitenciário em um comboio de alta segurança para usar na fuga. Quando estiverem despistados as autoridades, guardem-o perto de Sandy Chores. Quer dizer que temos que roubar este ônibus e fugir à bofia com ele. Não vai dizer nada fácil. E a delegacia, metade da equipe precisa pegar um cruiser policial. Aí é quando a gente se para. Pousar de policial e entrar na delegacia para pegar roteiro de transporte da prisão. Olha. A outra metade precisa recuperar o carro roubado do Rostowski no navio cargueiro e no Porto de Los Santos. Espera aí, Zez. Como é que é o nome dele? Rostowski. Que? Rostowski. Rostowski. É o Rostowski. Já que a gente está a roubar um avião. Rouba-se um avião para o Salkerts também. Um avião para o Salkerts também. Um avião para o Salkerts. Zez. Mas está, tem uma quarta cena. O serviço sujo que é a coisa a seguir, né? É, deve ser tu por aí. Começaste pelo avião? Já, já, bora. Passagem em Antana. Deixe começar pelo meu grumo? Olha, aviões e não sei quantos. Onde o bicho sai? Oh, meu Deus. Deixe-me que isto é uma missão ainda grandinha. Não tem visto que é normal, não? Normal. Ah, 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 ah. Só para experimentar. E vê o pagamento. O pagamento é... O pagamento é... Isto é só no fim, Zez. Isto é o preparativo ainda. Uh, isto é o plano. Ai, é brutal. Vamos de como, Zez? Como é que vamos? Quer dizer, há um piloto, sou eu. Sério? É. Podes me doar, podes me doar. Ah, tu és o piloto, podes... Ah, tu podes... Mas o Fred é melhor piloto, não é? É, mas eu não consigo pôr. Como é que eu consigo? Não, não, não. Não, não. Que acho que não dá. Não dá. Não. Como é que vamos? Vamos assim? Coletes? Combate leve? Rua. Combate leve, rua. Viver equipe terrestre, piloto. Carro. Ah, eu posso entrar na equipa. Eu posso entrar na equipa do piloto. Olha aqui. Já estou com o Sales. Ah, eu posso ir. Pendente. Mas... Como é que o Teto? Carai, velho. Mas agora não tem lógica. Agora posso ter um piloto, não é? Ah, o... O que é que tem melhor? O que é que é melhor piloto? Não, o Fred? Não, não, não. É só eu. Carai, agora isto ficou dividido, Zez. Não sei se vocês fizeram. Então, veja lá se conseguem passar para este lado. Não, caraças. Roubem uma aeronave de vagos. Piloto, acima do limite. Não podes. Pronto. Estão parando. Só um piloto, ok. Ah, ok. Já percebi. Se eu quisesse ir para piloto, fazia isto e o Sales saía de piloto e vinham para aqui. Mas como é que eu faço? Mas como é que eu meto para lá? Isso é que eu não sei. Tens em cima, Zé. Ver equipa. Esquerda à direita. E depois em baixo tens aceitar. Pedir para entrar, ok? A mim não me pede nada. O que é que te aparece aí escrito? O que é que tens aí escrito? O que é que tens aí escrito? Ver equipa, não tens? Ver equipa, cá em baixo nas cenas, na legenda, não tenho nada disso. Não, não, Zé. Tu tens aí opções. O que é que está por baixo das opções? O que é que estás escrito? Ver equipa. Vejo equipa. Pronto. O outro lado. Mete para a esquerda. Entrar na equipa. Pronto. Entrar na equipa. Sim. Já está. E agora o Rick Paulinho. Qual é os trastes que a gente leva? Escolhe uma cena qualquer, Zé. É. Então vai. Tu escolhas até aí amanhã. A gente acaba para levar aqui o outro. Vou levar este aqui e dá para o filme. É, como se começasse. Ou sim eu. As máscaras, cada um leva a sua aí. Patriotes. Qual é o carro? Ratloader? O que é isto? Não, os carros esqueçam. Meto nenhum. O carro sou eu que escolha. É o Coruma Blinda. Meto nenhum no carro. Estão os carros todos à porta e não vale a pena. Eu estou ready. Está feito. Estão os carros. Tem que ir para o Rick. Olha estes três gangsters. Vão ir para cada um balazio entrar na coisa. Espera aí. Foi o Rick para o piloto? Estou pronto. Bora. Estes três gangsters. Olha. Tanta preparação. Olha os três gangsters. Vão chegar a coisa da Balfi. Vão ir para cada um a cacetada. Prontos. Já não passam do portal. Um jogo gigas vai dar. Vamos. Vamos. Missão de planejamento. Está aqui. O carro está aqui. Step one. Pois que isto tem. Três steps. Ha ha. Isto parece que é uma missão um pouco para longa. Nós temos que arranjar e começar a vir de preto e a graças para lá não vou. Ah é. Mas não. Eu não vi aqui. Não vi. Isso há de ser depois de fazer o assalto. Vim preto. 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 Explosivos. Oh man. Tem que ouvir bem esta parte. Vejam lá o que o cara está a dizer que eu vou conduzir. A Db plausível está perfeita. Parece que está todo encaminhado. Ya. Olha uma coisa. Como é que um boneco aguenta mais tempo? Quando vou ver o voo, o voo tem bastante resistência e isso é dos níveis do boneco. Só com o tempo de jogo. Mas isto como tu já está ao nível do outro, esta tanto só borrado. Mas depois quando, claro, depois de ter mais XP para subir de cada nível. Gente, gente, isso é normal, mas até o Dulce chegou rápido. Eu só fui contente quando tiver na minha casinha para fazer missões de níveis bem altos, é normal. Só quando eu tiver na minha casinha para fazer alergias lá daí, até com o contente. Sabias que depois podes ir ao bar das gajas, podes conseguir sacar o número de fonte dela e quando estamos em casa chamas ela lá para casa? Chamas? Dá, dá para fazer. Ela dança à volta lá onde fumas a cena. Ela faz lá danças para nós, o caralho. Ou vais ter que fazer isso, mas não organizar aí. Não dá para chamar mais. Não, mas isso tens que ir com isso. Tens que ir ao bar delas e conseguir confiança dela para te conseguir o número de fonte. Eu vou estourar, é o valor do dinheiro, mas eu vou conseguir a confiança dela. Espera, agora não posso. Mas depois do Ais foi isso. O gajo está a explicar, vai ser desimportante. A gente está a enxergar isso. A gente chega lá, a gente sabe logo. Sabe, sabe. Isto é o gangue de primeira viagem. É para aqui. É? O negócio da polícia vai dar certo. Está certo. Pois, já te enganaste, agora cai. Não, gostava-me a pedir para virar à direita ali. Eu não estava a perceber para ninguém. Parece que a polícia não está de confiar nada. Olha, com este periódico de fogo, acho que se sai de uma prisão, vai entrar na outra logo em direita. Aham. Aham. É igual, se nós vamos ter que roubar o avião, poderíamos ter vindo num carro que andasse. Ah, a gente teria que ter ido de avião até lá que era mais rápido, e é. Ah, mas também. É que estão os carros de quatro lugares. É, mano. Por isso é que é que tem que ser o... O avião não tem quatro lugares. Quer dizer, podíamos vir cada um no seu carro. Também dava. Vocês iam lá os carros para os que, estás a ver? Qual é o macarro? Um carro ao lado da real, mano. Sim, mas não faz mal, porque tu podias vir sempre para alguém. Ah, ah, ah. Ou um eu, é daqueles que passam no cigarro. Ah, basta, mas está bom assim. Ah, ah, ah. Ah, se morrer, vai tudo de cocará, vai tudo junto. Onde é chegar? Eu acho que aqui vamos ter... Isto na bola vai ter umas imagens brutais, não é? Isto, isto vamos ter... Ah, isto vamos ter... Ah, isto vamos ter malta à nossa... Não, 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 não. E aí, é que é uma pista ilegal. E aí, é o que ele disse. Na pista que existe é do Trevor. É ilegal. Ele está aí a dizer ilegal, mano. Uma pista... Ele já sabe, metes lá o carro e a gente descontra-se atrás do carro. E aí. Vocês vão à frente, quando a gente puder passar a vez. Desde que não largues balas, não há pra ir. Assim que largues a primeira bala, os gajos ficam logo em alerta. Mas eu, em princípio, vamos fazer o loop do avião se eles separem. Vamos fazer o loop do avião se eles separem. Assim que entrar lá alguém que eles não conhecem, comecem a disparar. Vem cá, eu tenho o gatilho leve. E depois já ganho até a minha máscara, mano. Ui, Zé, estamos a ir ali muito perto da prisão, para o meu gosto. Ah, a prisão não há aqui. É uma pista, aí, Zé. E está aí uma pista que eu nem sabia que isso se achou. Isto não é a prisão não há aqui. Isto não é a pista do Trevor, Zé. Isto não é a pista do Trevor. Não, não. Calma, calma, calma. É? Ui, já está aí que... É bom gol. Aham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, estou vendo eles aí. Já se pode matar. Não, 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 calma, Zé. Vamos. Não, mano. Entre, vamos dar a volta. Que isto tem várias formas de entrar. Eu quase já sei qual era a mulher hoje. Era começar a já largar pipocas. Ganada. Ainda estou a dizer que a gente vai direita ao avião e arranca nem larga uma bala. Uhum. Uhum. Olha, eles já vão meter a máscara que eu guardo. Uhum. E tem aqui as luzes ligadas. E onde é que está o avião? Aham. Eles foram até o aviãozinho todo, Zé. Aham. Já meteram as máscara, vocês? Hum. Vocês já meteram as máscara, as cabeças? Aham. Já puxo. Pode escorrer, é carregado para lá direto. Uhum. O avião está a dar. Está a fechado em todo lado, Zé. E o avião está... Mete aqui o carro já. Mete aqui o carro atravessado. Calma, 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 calma. Aham. Agora vai ter. Bora, 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 bora. Fala aqui, um já. Ui, está aí, um está aí, um bate, bate, bate e entra. Uma, já está, Zé. Bora. Entrar, 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 Zé, entrar. Está a funcionar. É só entrar. Mas como é que eu entro, mano? É carregado no triângulo. Andou! Não? Não, não. Não, eu tenho escobertado. Eu sou o piloto, eu sou o piloto, Leandro. Ah, eu sou o piloto. Bora, 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 bora. Trê, trê. Pega no carro e... Pega no carro e bá, velho. Não posso estar parado, Zé, o Rick está com dificuldade também. Isso não vai, isso não dá assim, vocês são loucos. Zé, esse carro é blindado, oh Fred, não é isso? Não é isso, mas o avião chega lá todo se fudido. Olha a cena. Já fui, não dá nada, não dá. Eu, o Rick já fui. Abiguinho, homem, eu te calmo sempre. Zé, está aí gente que nunca mais acaba, tu não imaginas? Mas pronto, eu, 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 eu estou vivo. Para a que esses seus atróxicos. Zé, isto vai ser muito complicado, Zé, isto vai ser muito complicado, Zé, já. Isto a ideia seria ao longe de Sniper. Zé, eles atravessaram os carros todos à frente e à esquerda. Pois, a cena é essa. Pô, Zé, estou a matar a gás. Estes sócios dispararam. Estaciona para aí que eu começo a matar a eles. Eu também estou a matar a eles. Zé, vamos matá-los? Eu estou a matar, eu estou hoje a abrir fogo. Zé, vou fazer aqui uma parede com o carro. É. Aí, a Sambués, meu. Aí, estão a ouvir mais, mano. Isto é uma maneira de sair daqui, desculpa lá, mas tem que ter uma maneira de sair daí. Ele está a dizer que estão a ouvir mais sócios, ó. Mais, Zé, mais forte. E explodiram aqui uma bomba aqui ao mesmo ao meu lado. Já foi. Para mim, já arrumou os boots. Tu precisas de stear, não? Não, normalzinho, Zé. Ah, então... Eu tenho que limpar o... Não é preciso, não se pode entrar assim à baluca. Não, eu limparo ele. Não, tentámos, tentámos. Tentámos? Ah, mas não, nós. Nós não damos um tiro, dizia ele. Ah, Zé. R2, R2. A minha ideia, a minha ideia era entrarmos todos de lá dentro. Nunca pensei que os gajos fechassem o caminho. Dizia que os gajos fecharam o mesmo caminho. Para já arrancar... Vizeste logo ali aquilo mal, Zé. A mala, insisto, ou para a direita, Zé, não foi? Não, rapaz, era para a esquerda. Para a direita não dá. Não tinha pista. Sim, eu sei, mas... Tu não precisas de estrada, mano. Tu arrancava-me para o meio das coves, caralho. Tá, Zé, eu contei coisas à frente, dois malucos. Passavas para a torre, manias para a autostrada. E faz-te pavar ali um curso. Zé, eu acho que já estamos perto aqui da situação. Vamos aí começar a abrir... Olha, eu também acho que sim, é a melhor ideia. Estes ladrões de primeira viagem, mano. Ah, o que é que contratava estes quebrões, mano? Ninguém. Espera aí, vamos procurar aí um monte alto e vamos começar a mandá-los abaixo de cenário. Onde é que eles estão? É aqui para trás, é para trás, é para trás. É aqui para trás. E se eu contratava esta equipe assim... Aqui de cima deste prédio dava aqui. Ah, Zé, é que isto aqui ainda é uma técnica longe. Não quer dizer, não quer ir para ir para ir para o carro. Ah, os galera é melhor irmos de carro, não? Ah, também dá a emoção que é melhor, né? Isso é quase marcha atrás, quer dizer. E se eu contratava esta equipe assim, não tivesse o mesmo dinheiro, caralho. Oi, o que é que me jogou? Quem foi o filho da puta? Já entrou com a todo. Anda, Zé. Não sei, mano, mas o gajo entrou pela porta do penduro e deitou o soco e deitou o tapé para fora do carro, não foi? Agressivo, mano. Podia ter podido, mano. Ah, também não percebi, porque normalmente eu saque logo da porta do condutor. O gajo entrou pela porta do penduro e deitou o tapé para o bar do carro. Não está para cima de um ano. É? Não está para cima de um ano. Não? É dar a volta. Agora eu pergunto se queres entrar por este lado, acho complicado. Deve que nem um plano e escuta. E não importa como bom seja. A ideia será, a ideia será, a gente procura uma montanha. Já estão a sair do carro, mano. Já está parado, já está a dar, Zé. Mas vais começar aos tiros aí. Não é, não é, vou te pico para cima do telhado, Zé, esquece. Ah, o telhado. Ui, já está aqui dois gajos. Eles estão aí, Zé, tu és maluco. Está palhado. Oh my God, já estão aos tiros aí. Vocês eram os planos do caralho. Sabes onde acabou da cover? Era aqui de cima. Das cenas do milho, Zé. Aqui de cima, olha. Ya, está ali igual. Já descobriu o spot, já descobriu o spot. Está muito longe, Zé. É nada. Já limpei quatro gajos, mano. É, aqui da ponte vais ver, aqui da ponte. Eu tenho uma sniper, Zé. Já limpei set gajos, Zé, caramba. Nem metade dos que estavam aqui há bocado. Ah, pai, não. Não está, não. Deixou-o de começar a ligar para eles. Estão a vir por trás de vocês. Estão a vir por trás, mano. Ninguém me cobra as caochas. Que merda é esta, mano? Ou assim, desiste. Olha, Curdo, já está. Os vagos já estão indo à loucura, pessoal. Esperem mais deles. Estão a ver? Está aí. Estou a acertar. E eu, 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 e eu. E já estou aqui neste colo de fogo hoje, cabrão. E já estou aqui. Paz, é, mas deu para erro. É pra ficar longe a cena, vocês estão ouvindo em pique. Ah que iam para carros, foda-se. O que é que eu vou voltar a lutar? O que é que eu vou voltar a lutar? Ih, estão carros a chegar em tudo, mano. Ih, e para mim é os carros a per-mim. Espera aí, estás sozinho? Já foi. Oh my god. Não, espera, deixa a gente ter que se esconder bem. Não, tem que ser devagar. Olha, olha-os aqui. Ui, 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 ui. Tem que ser devagar, é cuidado, que eles mandam coisas, mano. É aqui, é pelas couves aqui, quando eu estou a ir, olha aqui. Pelas couves, disse eu. Temos proteção, Zé. Como é que eu aguento? Muitas gachas aqui. Os gachos não são pares nenhum, Zé. Não são, não. O problema é que as armas não apontam muito longe, Zé. Depende das armas. Isto é como se fosse a previvência. É inépioso. Oh, gente. Está aí a virar outro carro. Está aí outro carro. Oh my God, os gachos param dos carros. Os gachos dos carros não falham, meu. Olha, olha, estou a bater o pau também. Carras casas, com um gacho lá dentro. Oh, já fui. Oh, para ele. Isto não pode ir para o meio deles, mano. Não pode, tem que ser ao longe. Eu deixei aqui e não consegui sair. Ringo. E quando estava dentro do teu contetor, eu limpei uns daias. É, o problema é que eu estou a entender. Isto tem que ser ao longe. Não pode entrar. Sabe o que eu acho que era bom, mano? Se a gente conseguir se levantar o avião, se a gente conseguir entrar, mais que quando a gente tivesse um corre, a gente mete lá, faz tipo uma barreira lá dentro. Não dá, mano. Eles vêm, os gachos dos carros estão vindo de fora. Não podemos estar tão perto deles, porque perto deles, esquece. É ir avançando os quatro em linha, disparando a manana abaixo, disparando a manana abaixo. Porque se tivermos os quatro em grupo, a gente vai se protegendo, estás a ver? Agora, se cada um está no seu canto, não dá. Mas há uma coisa que eu acho que vai acontecer, que é assim. Nós temos que entrar lá dentro, o carro, porque eles não vão parar de vir. Nós depois temos que fugir. E como é que saias lá? Com o avião, se tens a pista toda tapada. Não tens. Se tu matares alguns, eles não fazem nada. Se tu matares aqueles ali da pista, os que faltam é os dos carros. É, eles demoram a chegar, Ariane. Mas como é que tiras lá os carros? Os carros não estão no meio da pista. Os carros não estão no meio da pista. Eles chegaram depois hoje. Olha, era a gente chegar lá, limpar logo os da pista. O Rick entrou logo no avião, a gente limpa a pista. E os outros que vêm, a gente caga para eles. Não, mas assim é que nós temos que limpar a pista. A gente pode entrar dentro do hangar. A gente pode entrar dentro do hangar e protege aquilo através dentro do hangar. Não houve lá proteções, não? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esqueci isso. Méticos dentro do hangar, estavam mais, sei lá quantos gás. Estavam lá. Quando a gente... Eu agora estive lá e a pista estava carregada outra vez. Porque eu fui espreitar a pista. Estava carregada de carro. Já, mas... Mas agora vocês viram a pista vazia. Ficaram depois. Já, que eu tenho que... Não saiam, Zé. Eu vou passar a ponte para o outro lado. Não saiam. Quando for para sair, avisem que o gajo para, mano. Eu vou para sair e diz que tu vai fazer. Que a gente... Tu pares o carro e a gente vai fazer que é para sair. Vamos tentar perceber... Conhecer o perímetro. A gente não conhece o perímetro. A menina os vagos da ponte. Do pouso. Do pouso. A gente não conhece o perímetro. Na pista. Será que a gente matando sem dar os trondos, elas não vêm. indo para lá e cortar o pescoço a eles. Ah, não, não. Não há nada. Eu sabe. Eles têm aí em bote, Zé. Vem, ainda tem um lagging. Acho que ainda a melhor maneira é entrar pelo fundo da pista, Zé, não? Por aqui. Ah, só é que o fundo da pista o avião está... Onde? Olha, olha. Sim, mas a gente daqui encosta-se atrás dos contentores e vai matando os gajos. Vem, vem, vem. Olha como não está ninguém na estrada. Estás a ver? Só vem quando eles chamam os amigos, mano. A gente tem que roubar o avião. Está aqui já gajos, Zé. Está aqui já gajos. Pronto, já estou aqui encostado, Zé. Estou aqui encostado. Então, eles vão meter no outro, está frio. Zé, vamos já matar aqui este aqui, tipo, cada um matando os gajos. Eu não consigo, Zé. Não consigo, Zé, não consigo. Na Q2, eu posso matar já estes dois. Uh, já estão vendo, mano. Pronto, bora, bora, bora andar. Bora, bora andar. Eu falho bem de piscina, mano. Era a gente roubou, mas não estes gajos. Viste, viste, como estamos bem posicionados. Estes gajos não morrem de bom tipo de sniper. Sim, não metes sniper. Mete o fuzil do silenciador. Viste? Eles agora vão vindo e a gente vai eliminando, estás a ver? Há sempre uma forma de entrar num lugar. A gente estava a entrar, era pela traseira. Olha, olha para o mapa, olha para o mapa. Ui, 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 ui. Olha em carro, é este carro dos gajos. É, é, 104 para estes carros, eu preciso de cover. Eu vou lá para os 104. Olha, este já não sabe o que eu vou aí. Nós já mataram, nós já mataram. Sim, mas os carros não podem ficar aqui, Zé. Foda-se, o que é que foi este, menino? Ui, ui. Diga, pai. O que é que me está a acertar? Está um veículo atrás da gente, Fred. Está um veículo atrás da gente, Fred. E matei um gajos. É isso, mas a explodir para que estás a ver. Entramos pelo sítio certo. Já conseguimos controlar isto. Agora é matar estes dois e está feito. Está, está feito. Está mais as casas. Vamos avançar, Zé. Não, está mais os carros a vir. Não sei se conseguires arrancar aqui, Rico. Eu vou limpar a pista, Rico. Corre já, Paulo. Limpa, limpa, limpa. Vamos já com o Rico. Vamos já com o Rico. Dá para apanhar já o fake. Já, estou carros a escato, estou carros a escato, estou carros a escato. Eu vou apanhar o fake. Não, mas agora chegou um gajos, Zé. Preciso que matem estes gajos. Eu vou tentar desviar o aspeto com o veículo, caramba. Corre, corre. Sai daí, sai daí. Zé, cuidado não te esparem para estas merdas que eu vou com os porcos. Estou já a avisar, não é? É isso aí, irmão. Fecharam o veículo, não dá para entrar no veículo, mano. Pronto. Rico. Ui. Mataram? Está aqui, um. Calma. Vem-se na empada, meu. Zé, não há vidas. Morri. Mas trancaram o veículo, mano. Eu ia para entrar no veículo. Quem é que trancou o veículo? Eu não consigo entrar, mano. Sim, mas ninguém trancou de nós. São eles. Está limpo a pista, eu vou levantar com o avião. Eu ia tentar limpar a pista, mas como que você vai conseguir? Rico, limpei aqui à volta do hangar. Ah, eu já vou buscar vocês, já vou buscar vocês. Dei, dei, dei. O era bago meio. O Rico agora foge e eu vou buscar vocês. Olha, olha. Olha, olha. Ele foge como? Explica-me lá, mano. Ui, Rico. Estás andando para trás, Zé? Sim, eu sei que tu, mas está aí carros. Como é que é que... Sim, temos que ir. Ah, espera, espera, Rico. Espera. Não comeces a andar. Pronto, não há gás, Zé? Ah, tem um, Zé. Olha, eu já tirei um da estrada. Tu, e dele mesmo na cabeça, a esse. Não sei se o gás não morreu. Eu estou limpando já a pista, mas espera. É, vou limpar também a pista. Este não, Zé. Este, 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 este. Copia, copia, copia. Já está, já está. Pires, pires, entra do meu carro e pires. Eita, Fred, anda, Fred. Ui, que trebalhinho que estes gás deram. Ora, listo, entramos pelo lado certo, Zé? Quem dupe, limpa a luz a luz. A gente tem que eliminar a esta, Zé? Pai, eu tenho aqui a cena marcada. A gente tem que eliminar a esta, está aqui a dizer. Eliminhe os vatos, Zé. O que é que não... Eliminhe os vatos, está dizendo para eliminar isto? Temos que matar, temos que matar. Para o carro, para o carro, para o carro. Já está. Para o carro. Ih, é o gajo que come tios com o que é na casa. Já está. Já está? Os vagos já foram. É. Pronto, é o que eu te disse, mano. Eles chegam a um ponto de vão. A gente podia ter feito isto. O que é que eles dizem, deixa eu ver. Ai, mãezinha. Se os filhos de eletricidade se rebentassem o avião, o avião já tinha ido com os porcos. Temos que matar os que aparecerem. Não vão aparecer gajos previstos. Atrás de vocês, é isso? Chega, vaza, vaza tudo. É. Quando estiver parado em um lugar seguro, use o menu de interação para assistir outros jogadores em um golpe. Ah, agora eu morro. Ah, agora eu morro. Quando não estivesse a fazer nada, né? Agora quem vai aparecer. Quem vai aparecer agora até aí. Até aí a 4-5 unicapeza, Rico. A gente já não aparece. Eu já tenho, eu já tenho aqui. Então diz onde é que há isso. Agora vocês podem assistir. É isso? É lá para baixo, né? Mas a gente fica aqui paródio, mano. Sim, mas depois acaba a missão. Assim que entregar o avião, acaba a missão. Já. Percebes? Para aí o carro. Para o carro, a ver se isto põe isso com isso. Vais ao menu de interação e assistes. Tem uma cena para assistir qualquer. Ou no telemóvel, ou vê lá aí. Não. Onde é que é a interação? Ah, este maluco está se aproximado da prisão. Ele explicou aí qual que é a cena do menu de interação. Assisti a equipe. Pronto. Ricofazeres. É, é o Ricofazeres. Onde é que estás a ver isso? Percebes? Não está de espada, Fred. Percebes? A malta que não está em missão, que já fez a sua parte, estás a ver? Assiste o que é que se está a passar com os outros. E já não se vai passar nada. Estás com o Fred? Estás com o... Agora vamos ver se eu consigo aterrar isto. É a tua missão, agora, Zé, só. Nós já estamos despachados. Vamos ver. Entrega o vélo no hangar. No final era só limpar os gás. Se o gás entrasse bem, eu estava a ver, mano. Isto tinha que parar de vir gás, não havia toda a vir gás. Era limpear, mas a gente já podia ter conseguido limpear. Olha, olha. Os fios. Não, eu por acaso passei ali no coiso pelos fios. Pode ter sido sorte. Não, acho que isto é do armazé, lembra-se. De um armazé que se faz aqui, não faz. Aqui só faz nos postos. Passa para baixo até para onde? Está quieto, Rick. Eu falo. Passa a espetar contra um pau, este menino. Não é preciso dizer, estou honrando, Zé. Olha, espera aí, já não espera aí, já vai acabar, vai acabar. Ai, ai, ai. Zé, e na cima tens que pegar uma cena que é por cima, que isto está a dizer que tem uma seta para cima. Acho que é que é pegar a ponta do chico de abril cá para mim. E aí, eu me abri no ponto que é ali à frente, hein? Hahahaha. No abacante. Ui, estou sempre a ponta do que posso sair. Este cabra não vai tão lento, mano. Mara, você espalha-se. Ai, eu mesmo lá em viagem. Ai, eu mesmo lá embaixo. Basta ter que aterrar num aeroporto internacional de Los Santos, hein? Basta ter que aterrar num aeroporto internacional de Los Santos, hein? Basta ter que aterrar num aeroporto, Rick. Fica. Zé, tens mesmo a cena de aterragem mais para a tua direita, Zé. Mais para a tua direita. Olha, meu cabrão, não é que ele está inventando. Ah, a cajada, Zé. As pedras se enralaram. Tens que ser muitas horas, Zé. Zé, tenho que aterrar a pista lá à direita. É à esquerda, é aqui, olha. É muitas horas. Tens que perceber onde é que está a pista. Tens a cena de... Ah, tem que entrar dentro do hangar. Tu abre-se no mapa grande, tens uma tênina. Ah, velum, velum dois, comunica-torre. Velum dois, comunica-torre. Oh, meu Deus. Diz ele que tem muitas horas. O outro também estava a 30 anos numa casa de louco e dizia que não estava louco. Ah, não, não, olha mais esta aterragem. Veia, veia. Veia, veia. Ah, mas que aterragem de merda, mano. Olha, olha, olha. Parece um pelote da tapa, olha-me isto. Olha-me isto. A hora das que quiser, volta ao cavalo. Vem agora ainda longe, é para o outro lado. Passa pelo meio da estrada, mas ainda me digas passar pela estrada. Olha lá, olha, olha, olha as tuas rodas. Ainda vais estar o avião no funel, tu vais ver. É nada, olha. É ali no hangar grande, é de... No... 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 No Davis Weston. Era para cobrir a pista, não era? Para fazer assim, mas, pará. No Davis Weston. Eita, espetadas as missões. Tá, tá. Sabes que agora tens que riar, ah. Convém a riar. Eita é malta, tá é malta. O que é que o avião tem para aqueles que querem ouvir? Tá lá, mano. E agora? O avião é o avião de fuga do gajo. Pois, é por este avião que a gente vai bazar, Zé, com o gajo. Porquê que tu vais roubar o gajo? O gajo não é que vai bazar. A gente vai cuidar disso, corpo. Ah, e dinheiro? Isto é o que tu vais usar no final da missão para fugir com o Rosé, se quiser. Ah, e o cabrão só paga no final. É, aqui não há dinheiro, só no final. Quer dizer, ganhas um bocadito, vais ganhar um bocadito. Achas? I don't work like this, bitch. Missão de planejamento concluída. Zé, 15 mil. Tudo de bronze, curto. Fiz o ur, ur. Pô, eu sou assim escorraçado. Foi por teres morrido. Será uma vida por equipe? É uma pena que tenha a cara toda fedida por coio, caramba. É dos jogos que tu levas. É o meu, Zé. O meu também está todo desburacado. Está feitinho. A primeira parte da missão, isto tem três partes previstos. A primeira está feita. Há quatro partes. Ah, bacana-se. É há quatro partes. Tá bom. Aham. Fui.